Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos aqui que vão assistir aqui a nossa live aqui. E nós estamos aqui no nosso programa Arranque Mais Líderes, que é todas as terças-feiras. Já é um programa, né, Gus? Todas as terças-feiras nós estamos sempre trazendo um convidado, alguma pessoa falar sobre liderança. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, é o Henrique Santos, um amigo meu de longa data aqui. Ele tá falando diretamente dos Estados Unidos, tá? Então tem uma questão de fuso horário, mas ainda bem que a nossa conexão tá boa. E nós estamos aqui do lado também, nosso diretor de educação, o Gus Schmokel. Tudo bem, Gus? Boa noite, Frank. Boa noite. Live hoje, live marista, né? Live marista, é verdade, é verdade. Então, nós vamos falar uma coisa que a prática, como o Henrique tá lá, ele trabalha bastante nessa parede consultoria, a gente vai falar qual é a prática da mentalidade americana nos negócios? O que podemos aprender, tá? Então, o Henrique Santos, ele é sócio-diretor da FISAM Business Investments, né? Ele também, do longo tempo, tem dupla cidadania, né? Brasileira e Estados Unidos. Ele é engenheiro químico formado pela Federal, mestrado em engenharia química na Case Western Reserve University, né? Que é em Cleveland, né, Henrique? Cleveland, Cleveland, Ohio. É em Cleveland, Ohio, né? E com MBA na Werther Head School of Management em Cleveland também. Então tem 25 anos de experiência de gestão de desenvolvimento, inclusive aqui no Brasil também, ele teve uma, durante alguns anos ele foi também, fez parte da diretoria aí da FIEP, né, Henrique? Foi, foi. Diretor executivo. Diretor executivo, então trabalhou um bom tempo aqui também. E a gente vai falar desse tema, que é um tema interessante, porque muitas pessoas falam, mas como é que é? Como é que é estar nos Estados Unidos e como é que é fazer negócio, esse espírito, né? Então a gente quer passar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, uma visão um pouco mais ampliada, de como que é a mentalidade de um outro país, de uma outra cultura nesse sentido, né? Então, Henrique, gostaria que se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história rapidamente, né? E a gente já vai direto ao ponto nas perguntas aí. Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá, claro. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela introdução, Frank. Eu sou nascido em Curitiba, sou engenheiro químico formado pela Federal do Paraná, como o Frank bem colocou. Fiz mestrado em engenharia química na Case Western, enfim. Fiz MBA também na Case Western. E eu me formei em 89, né? 90. E comecei a trabalhar na época na Caminha do Brasil, uma empresa que faz equipamentos para a indústria de cirurgose. Trabalhei um ano depois, vim para os Estados Unidos, para Cleveland, fiz meu mestrado. Minha ideia era ficar dois anos só, terminar o mestrado e retornar. Mas, quando eu terminei o mestrado, uma empresa americana de Cleveland me convidou para trabalhar com eles. Chama-se Kidley Instruments. Acabei ficando cinco anos com eles, fiz MBA. De lá, eu fui para um startup na Suíça, chamado Microchemical Systems. A gente deu um start na Suíça por cinco semanas e depois viemos abrir um escritório nos Estados Unidos. E depois dessa empresa da Microchemical, eu trabalhei na telecomunicações, uma empresa chamada Corcom, também na região de Cleveland. Fiquei um ano e pouquinho e depois eu fui para Cornell, uma universidade em Ítaca, Nova York. Na Cornell, eu fazia, como diretor de parcerias industriais, eu buscava recursos para pesquisa, né? Para financiar as pesquisas e, ao mesmo tempo, buscava empresas que pudessem se beneficiar e licenciar as tecnologias, né? As invenções, na verdade, desenvolvidas dentro dos diversos centros da Cornell. Eu digo invenções porque ela só se transforma realmente em tecnologia no momento que ela é aplicada, né? Fiquei na Cornell por dois anos, aí retornei ao Brasil. Trabalhei por sete anos na Federação das Indústrias do Paraná. Depois, mais alguns anos na Agência de Desenvolvimento do Estado, né? A gente... A agência existia no papel somente, então a gente teve todo um trabalho de criar estrutura, contratar pessoal, definir os programas, enfim, e implantar, né? Programas de atração de investimentos para o Estado. E aí, em 2016, eu resolvi, por conta da dupla cidadania, eu resolvi voltar para os Estados Unidos. A gente estabelecia em Orlando e tenho feito consultorias para pequenas e médias empresas americanas e para empresas brasileiras que desejam estabelecer uma operação nos Estados Unidos também. Hoje, até eu estou em Jacksonville, aqui na Flórida. Jacksonville. É, estou em um projeto de um cliente aqui. Eu tenho aprendido muito e tenho desenvolvido muitos trabalhos com empresas americanas. E a gente vê que tem muita similaridade, até, com algumas empresas brasileiras. O ambiente de negócios é diferente, né? E a própria cultura também. Mas existem similaridades e existem coisas que são bem diferentes também. Bem diferentes. Então, entrando nessa linha, Henrique, o que você vê? Porque você é um cidadão brasileiro, né? Cultura brasileira. Morou bastante tempo fora, agora voltou para os Estados Unidos. O que você vê de diferenças entre empresas brasileiras e americanas? O que a gente pode aprender? E o que a gente tem de ensinar também, né? Porque acho que talvez seja a mão dupla, né? Agora, como é que é esse mindset, digamos, essa mentalidade? É, eu acho que o ambiente de negócios e o próprio comportamento das empresas e das pessoas reflete a cultura. Então, aqui as coisas são muito claras, muito preto no branco. As leis são claras, os processos são claros. Então, as empresas, elas têm. Elas trabalham muito com metas, com programas, com software. É muito encaixotadinho, empacotadinho. Mas tem processos, tem... E as pessoas seguem os processos. No Brasil, a gente já não tem muito isso. É muito na criatividade, na flexibilidade, no que a gente chama de jeitinho. Mas o lado pão do jeitinho, né? O nosso jeitinho é o fazer as coisas com menos, ou fazer mesmo diante das dificuldades. Não é o jeitinho de burlar a lei. Esse jeitinho aqui é raro, muito raro. Então, você vê que as empresas americanas, elas seguem muitos processos. Então, é um ambiente que favorece também isso. Porque as leis, até as próprias leis tributárias, fiscais, então, elas são mais claras, mais rígidas, mas mais claras também. No Brasil, a gente tem muita questão de interpretação, né? E muitas brechas. Aqui, aqui existem brechas, mas são brechas claras também. É bem claro como você utiliza essas brechas, né? Algumas questões, por exemplo, pontualidade. Isso aqui é muito raro você ter empresas, pessoas que não sejam pontuais para reuniões, para compromissos. Você vê que interesse... Já começa por aí, né, Henrique? Começa por aí. Porque é questão do respeito, né, Frank? Respeito com o tempo dos outros. Se você tem uma reunião às oito horas com cinco pessoas, três chegam no horário e duas chegam atrasadas, aqueles dez minutos, quinze, vinte que as pessoas atrasaram, os outros três... É um desrespeito com o tempo dos outros, né? É um desrespeito. Então, isso é levado muito a sério aqui. Existem exceções? Claro que existem. Mas, regra geral, você marca às oito horas, você é atendido às oito horas. Até tem um exemplo que eu sempre uso. Na Cornell, a gente tinha um pró-reitor, ele era prêmio Nobel em Física. Oh, meu. Mas a gente com aquela reunião com ele, às oito da manhã, às oito da manhã, ele te atendia. Se fosse você professor, aluno, seja quem for, era às oito, ele até atendia às oito. Ele nunca deu chá de cadeira, nunca se fez difícil. Então, assim, essa questão do respeito permeia a cultura. Em todos os... Nos negócios, é assim também. Você atrasar uma entrega para qualquer empresa, já começa a... Não pega bem. Em certos casos, a empresa simplesmente para de comprar de você e compra do teu concorrente. Não adianta você falar, não, mas o meu fornecedor atrasou, o FedEx, o IPS quebrou o caminhão. Quando essas coisas acontecem, você já avisa, você se antecipa e avisa o seu cliente. Olha, pode ser um problema, vai atrasar um dia, dois dias. Olha, sabe? Não é que negócio pegar de surpresa, né? A gente tem muito, né? Na nossa cultura, no Brasil, de atrasou, você espera o cliente ligar para reclamar. Daí você dá a justificativa. Então, isso não funciona muito aqui. Agora, isso aí, Henrique, desculpa, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, não. Eu queria continuar na linha da cultura também, mas pode seguir, que depois eu vou para o dia. Tá. Agora, isso, Henrique, é porque é um processo que está formatado, que as pessoas, ou realmente é parte cultural da proatividade mesmo, da parte... Porque tem essas duas coisas, que eu também senti. Eu morei um ano fora também, porque eu via isso. Então, eu queria, como você morou muito mais tempo, é o que você percebe isso? É uma combinação dos dois fatores, que já existem muitos processos, muitas caixinhas, mas é uma coisa cultural também, porque os meus filhos estão na escola aqui, e eu vejo que desde a escola, eles já ensinam essas... Já é... Essa cultura já existe nas escolas. É o respeito dos processos, do que é certo, do que não é certo, do que é legal fazer, do que não é legal fazer. Então, vem desde a escola já, os processos são todos bem definidos. mas você acaba aprendendo, né? Olha só que interessante. Henrique, eu queria aproveitar, você acabou de falar da escola, da questão cultural, do comportamento. Um tempo atrás, eu estava ouvindo um podcast com o Flávio Augusto, que é o dono da... o WhatsApp, tem negócios em Orlando, né? Ele é dono do time, né? O Orlando City. Ele mora aqui. O Orlando City, né? E uma vez ele estava levantando a questão da ambição, que é muito forte no americano desde a escola, né? Mas a gente tem uma... o brasileiro tem uma relação estranha com a ambição. O americano é natural a ambição. A ambição de você poder ser mais... Eu queria que você... Você que vivenciou, acho que mais isso, hein? Como é que isso se traduz no dia a dia, ou mesmo dentro da escola? O que a gente pode aprender com essa boa ambição, né? Eu uso até um exemplo. Eu costumo falar assim, o americano, ele tem essa ambição de crescer, eles idolatram os homens e negócios bem-sucedidos, né? Então, Jeff Bezos... Lasky. Bill Gates, enfim. A grande maioria gostaria de seguir esse caminho, né? Admira o que essas pessoas fizeram, ou ainda fazem. Então, o americano, ele procura se aproximar de quem é bem-sucedido para aprender para ele fazer. Na cultura latina, já não funciona bem assim, né? A gente sabe que se a pessoa é bem-sucedida, já é visto com maus olhos, né? Deve estar roubando, né? Deve estar roubando, deve ter alguma sacanagem. Deve ter um esquema. Deve ter algum esquema. E as pessoas não procuram aprender com o que a pessoa fez, porque daí ele quer tirar o teu. Não quer aprender para fazer, ele quer tirar o seu. Então, eu não sei de onde vir isso. Eu não quero entrar em termos religiosos, porque se tem religião e futebol, é muito polêmico, né? Mas, talvez até isso tenha alguma influência. Mas, a gente vê. Diga, Fé. Não, e aí tem uma coisa interessante. E esses empresários, como você falou, que nem o físico, né? Eles têm a vontade de mostrar, olha, não é escondido a sete chaves, né? Não, isso aqui é uma coisa que eu não vou compartilhar, né? O conhecimento é muito, conhecimento de negócio, etc. É muito mais compartilhado entre os empresários ou mesmo entre concorrentes? Como é que é essa relação? Muito. É bastante compartilhado, né? Tem muitos executivos que são mentores. Mentores de jovens, mentores de empresas. Acho que cortou um pouquinho, Henrique. Cortou? É, cortou. Pode falar. Agora voltou. Pode desenvolver lá. Aqui, pessoal, é tudo ao vivo, né? e aí essas coisas acontecem. Mas vamos lá, vamos aguardar um pouquinho que já volta. Não é? Só mais um pouquinho aí. Vamos ver lá o que aconteceu. Bom, de qualquer forma, né? Vamos tocando, né? Vamos esperar um pouquinho. Opa, caiu. Acho que estava a conexão. Só vamos aguardar mais um pouquinho que o Henrique já está de volta aqui. Deixa eu avisar ele lá. Talvez aconteceu como imprevisto. Mas vamos lá. Caiu. Pode voltar. Isso que a gente estava discutindo, ele é interessante, né? Eu já vi um exemplo, né? Por exemplo, se o teu vizinho chegou com um carro novo, o americano, normalmente, ele até ele acha interessante, ele valoriza a conquista do vizinho e aqui a gente... Ô, Michel, você está aí? Olha, estamos com um amigo aqui em comum, o Michel Lima. Ô, Michel. Michel, Michel é um empresário nessa área, né? Na área de locação de carros aí. Obrigado pela presença aí. Aproveita que o Henrique está aqui. Pode fazer umas perguntas interessantes aqui, hein, Michel? Está certo. Mas vai lá, Henrique. Caiu um pouquinho. Vai lá. Ele até colocou essa internet americana. Sabe o que é que eu acho que eu descobri aqui? Eu acho que o hotel aqui, cada vez que dá 24 horas, ele recicla, ele te obriga a conectar de novo. Então, acho que isso foi o que aconteceu aqui na minha conversa. Ah, entendi. Mas é verdade, Michel. Não devia acontecer, porque tem a minha reserva até sexta-feira. Não podia acontecer isso. Está certo. Mas vamos lá. Talvez seja alguma regra que alguém ditou há alguns anos. Alguma regra. A regra é a regra, né? Enfim, eu estava falando o mercado para startups, para desenvolvimento de novas empresas aqui também é muito mais amadurecido. Você tem muitos mentores, muitos investidores anjos. E, de novo, o ambiente de negócios favorece. Você tem órgãos de governo para financiamento, para dar suporte a essas empresas nascentes, com juros super baixos, super favorecidos. tem uma série de benefícios para as empresas, para as startups. E, logicamente, dentro dessa cultura, próprias empresas grandes procuram financiar para depois absorver essas empresas menores. Mas o aspecto da federação americana também influencia, né? Porque você tem os cenários de cada estado, né? Exatamente. Influencia muito. Você tem algumas regras que são nacionais, mas, no geral, cada estado tem a sua regra. Cada estado faz, então... Eu fiz um trabalho para uma empresa de tecnologia aí do Paraná, que até falou um escritório aqui, mas naquela área deles de tecnologia, cada estado tinha uma regra. Alguns estados permitiam o uso daquela tecnologia, outros estados não permitem. Dentro do mesmo estado que permite, algumas cidades e condados adotam, outras não adotam. Então, é bem pulverizada. Tem estados que não tem pela demorte, tem estados que não tem pela demorte. Tem estados que o imposto sobrevenda é 6%, 7%, outros é 10%, tem estados que não tem. Então, varia muito realmente de estado para estado. Existe uma competição entre eles ou não? São cenários diferentes? Existe, mas é uma competição saudável, porque você não vê uma concentração de empresas em um determinado estado, como é em São Paulo, por exemplo. É tudo pulverizado aqui. Entendi. Tem, tem, tem. Entendi. Henrique, me diz uma coisa aqui. Assim, como é que é fazer negócio com o americano? Nessa linha, nessa... como é que é? Ou lá, é branco ou preto? É difícil? Como é que é? Não, é preto ou branco, o americano espera. Lógico, preço, qualidade, prazo. e ele quer ter confiança de que a empresa vai entregar o que promete. E se ele crescer, você consegue produzir mais e crescer também. Isso é o básico, é fundamental. Então, mas, de novo, preço é sempre importante, qualidade e prazo, prazo de entrega. Porque eles não gostam de brincar em serviço, de atrasar, de combinar uma coisa e depois não receber o que foi combinado. Tudo muito... Aqui, o combinado não sai caro, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Contratos de trabalho, né? Vamos falar de negócio. Isso, vamos lá. Contratos de trabalho. O contrato é uma coisa bem simples. você não precisa ter carteira de trabalho, um contrato assinar. Não, é um contrato coisa rápida, simples. Não tem burocracia. Você tem um salário digno, mas você tem uma opção de fazer uma contribuição pra uma previdência privada. Você tem a opção de adotar o seguro-saúde que a empresa subsidia. Ela pode subsidiar em 25%, de 50%, 30%, 40%, 100%. E tem os impostos. Bem simples. Não tem... Não é aquela montoeira de impostos e contribuições que a gente tem. E você... A empresa também não tem que te dar... Vale transporte, vale alimentação, vale gás, vale filho, vale educação, vale não sei o que. mas pagando... Por conta de a gente pagar todos esses acessórios, a gente paga um salário que é compatível, é digno. Quando você não vai chegar na empresa, se você vai almoçar, se não vai, o problema é seu. Normalmente, aqui, paga-se semanalmente ou a cada duas semanas. Então, você não tem... Raramente se tem salários mensais. é tudo semanal ou bisem... É exenal, né? E, assim, se é demitido, se é demitido, duas semanas eles pagam o aviso prévio, mas se é demitido, se é demitido. Pronto, tem conversa. É muito raro alguém entrar com uma reformatória trabalhista. E essa questão de meritocracia aí, existe mesmo? Porque aqui, a gente vê muito assistencialista, né? Como é que é aí essa mentalidade? Tanto o empregador como uma pessoa que vai trabalhar. É, é muito mais na meritocracia do que no favorecimento no que indica. Isso é... Eu posso falar porque eu sou resultado da meritocracia. Quando eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém, eu me formei na faculdade, não conhecia ninguém, a empresa me chamou por conta de currículo, todas as empresas onde eu entrei, também não conhecia, não tinha indicação de ninguém. Foi sempre por currículo, entrevista, enfim, processo seletivo normal. Então, existe muito mais a meritocracia, tanto que você vê que tem a diversidade cultural nas empresas é muito grande, né? Você encontra gente do mundo inteiro. Europa, Ásia, América Latina, encontra tão gente do mundo inteiro. Mas eu queria voltar porque acabei desviando o assunto, que é como fazer negócios, né? Sim, sim. incidencial. Então, como eu falei, é muito preto no banco. O americano não tem esse hábito de a gente sair pra jantar, conhecer primeiro a pessoa, desenvolver um relacionamento, depois falar de negócios, né? O latino, se você aborda um potencial cliente já falando de negócios, ele se ofende, né? Você tem que primeiro conversar, perguntar pra família, do tempo, do futebol, comida pra jantar, ou tomar um café, tem todo um... Tem todo um ritual, né? Tem um ritual. Tem todo um ritual. Aqui, existe isso também, mas é muito raro. Quero vender pra alguém, eu ligo pra pessoa, falo, fulano, tem um produto assim, que vai resolver esse teu problema, gostaria de 10 minutos com você pra conversar. Pode ser? E a pessoa fala sim ou não. Então, é... Não tem a enrolação, né? Liga daqui a uma semana, liga daqui a uma semana. Até existe isso. Não, me liga mais tarde, né? Mas, normalmente, o americano já é mais direto, já... Olha, não tem interesse, ou, ó, quem pode resolver isso é o fulano. Liga pra ele que ele te dá uma resposta. As coisas são muito mais... Existe muito mais agilidade, rapidez. Henrique, me tinha uma coisa, o que mais se surpreendeu, assim, nesses primeiros... Pode ser nesse tempo agora, ou antes mesmo, né? Da cultura americana de business. O que te surpreendeu? positivamente? E o que te surpreendeu, assim, não tão positivamente? Existem algumas coisas que você olha, isso acontece? Isso é possível, né? Tem, tem, é. O que me... Primeiro, eu vou começar com o que me surpreendeu, até... Pode ser dizer negativo, pode até ser dizer negativamente. Eu, trabalhando com pequenas e médias empresas, eu vejo que muitas das dificuldades em gestão que esses donos de empresas têm, são muito parecidas com as nossas dificuldades em gestão no Brasil, né? Guardadas as dívidas proporções, né? São ambientes e negócios diferentes, mas são as mesmas dificuldades da pessoa confundir o pessoal com... a pessoa física com a pessoa jurídica, não ter controle de seus custos, de suas despesas, não saber precificar o seu produto, sabe? Usar Excel para fazer seus controles, não ter uma ferramenta adequada de controle, não ter, às vezes, nem controle de qualidade muito adequado, isso já é mais raro aqui, mas existem casos em que não tem muito controle de qualidade, né? Isso me surpreendeu até negativamente, mas para mim é bom porque eu faço consultoria justamente nisso, né? Olha só, Henrique, o Michel tem uma pergunta aqui, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Quando o fornecedor entrega o produto ou o serviço e o comprador não paga, olha só, ou atrasa o pagamento, quais as medidas possíveis para receber? É necessária uma ação da justiça? É rápido ou é lento? Como é que é isso aí? É o caloteiro. Existe caloteiro aí nos Estados Unidos? Vai, o FBI bate na porta. Obrigado, Michel. Obrigado, Michel. Existe o calote, mas aqui a coisa funciona bem mais rápido. Em muitos casos, a pessoa chama até a polícia. Ah, chama mesmo? Chama a polícia. Eu tive o caso de um cliente, ele instalava sistemas adicionados em residências, né? E ele instalou num cliente, o cliente pagou, acho que 30%, fez um depósito e depois que ele instalou o cliente não pagou mais. Só dá uma desculpa, uma desculpa. Aí ele chama a polícia, foi com a polícia lá, a polícia falou para ele, olha, o equipamento, teoricamente, ainda é seu, então você pode retirar o equipamento. Porque o 60%... É, é. Assim, dessa forma mesmo? É, dessa forma. Enfim, existem esses casos, né? Mas a resolução é mais rápida, a resolução é mais rápida e a justiça aqui é bem mais rápida. Tem até... Existe um simulado para pequenas causas e você pode resolver isso de maneira mais rápida e, em muitos casos, leva-se à polícia no local. Leva-se à polícia no local. Eu não sei se a pessoa pode ser presa ou não por não pagar, eu acho que não, mas não tive casos desse ainda, não tenho conhecimento para dizer se isso pode acontecer ou não. Mas eu sei que as coisas se resolvem bem mais rápido. Existem o que eles chamam de collection agencies, né? Se você... Isso pode afetar depois o seu crédito. Você não paga o fornecedor, o fornecedor faz uma reclamação oficial, vai para uma collection agency. E isso, em alguns casos, pode aparecer no seu recorde. Ah, não sei o que eu entendi. Eu lembro... Isso afeta o seu crédito. Afeta o crédito, ou seja, afeta o bolso do cara, né? Isso afeta o bolso. Você não consegue... Então, quer dizer que o bolso é um lugar sensível em tudo quanto é lugar. É, o bolso é mais sensível. Afetando o crédito, você fica mais difícil você ter acesso a empréstimos, empréstimos ficam mais caros. Então, não é tão fácil assim. O cara só dá o cabote e fica por isso mesmo. Mas sabe uma coisa que, assim, me impressionou uma posição... Você falou de multa, né? Uma vez, quando eu morei aí, aí tinha um amigo meu que era do Colorado, ele tinha um carrinho lá e tal, aí eu falei, vamos numa passeada. Aí eu falei, um centro e tal, e ele estacionou... Acho que ele tinha 24 anos, 20 e poucos anos naquela época, né? Ele estacionou no lugar e ele ficou tão puto da cara, assim, desculpa aqui o pessoal, com tique, puta, pensei, peguei um tique, eu falei, pô, é uma multa, né? Você vai pagar e tal. Aí ele começou a me explicar que, putz, quer dizer, por causa daquela multa, ele estava preocupado não pagar, que o seguro ia ser mais caro, não sei o que ia ser mais caro, por causa de uma negligência. Então, quer dizer que tem todo um desdobramento aí, né? Tem, tem, tem outras consequências, o seguro realmente fica mais caro. Oi, Paula, tudo bem? Tudo é interligado, né? tem tudo um interesse, se tem uma multa aqui, uma multa ali, a empresa de seguros tem acesso a essa informação. Oi, Ana Paula, tudo bem? Como é que está você? Tudo jóia? Bem-vindo aqui, estamos aqui conversando com o Henrique, né? A Ana Paula tem uma pergunta aqui, Henrique, aqui, ó. O processo de abertura da empresa aí nos Estados Unidos é tão burocrático quanto aqui? Ah, vamos ver. Não, lógico, depende do tamanho da empresa, né? Mas não é tão burocrático quanto no Brasil. Não, você, para abrir uma empresa, uma LLC, que chama de Limited Lab Corporation, para ser uma pessoa só, ou duas, ou três, você abre uma empresa e em um dia, dois dias, paga uma taxa, faz, preenche um formulário, manda e dali, sei lá, uma semana, você recebe o CNPJ daqui, uma carta e a empresa está aberta. Mas sabe que hoje em dia aqui no Brasil essa parte de abertura melhorou bastante, né? Comparado com 10, 15 anos de abertura e mais ágil, né? Antes era mais complicado, né? Mas essa rapidez também é muito importante, né? É muito rápido, e se faz sozinho, você não precisa de contador para fazer para você. Olha só que interessante. Uma empresa do PROT, uma indústria, logicamente, tem muito mais documentos, né? Você precisa fornecer, tudo mais. É um processo um pouco mais lento, não é? Então, não é em 24 horas. Mas para uma empresa simples, é rapidinho. Tem mais alguma coisa que te surpreendeu aí, Henrique? Do empresário? Você estava falando da negativa, né? Faltou a negativa. O positivo, assim, uma coisa até mais negativa é a falta de jogo de cintura, né? Que a gente está muito acostumado no Brasil, e às vezes o americano, muito, você vê que não... Principalmente por causa daquela educação bem... Saiu do script, ele se perde. ...pragmática dentro de um certo script. Muitos têm dificuldade de pensar em alternativas viáveis, né? Logicamente legais, mas um pouquinho fora do que é o esperado, né? Do que é o padrão tradicional. Isso aí, você acredita que a mentalidade do brasileiro ajuda nesse sentido? No lado positivo da coisa, né? Eu acho que nesse sentido ajuda. O nosso próprio histórico, né? De ter que conviver com inflação alta, incerteza na economia, enfim, isso faz você ficar mais esperto, mais atento. Então, isso ajuda muito aqui. Às vezes, você cria caminhos alternativos de inovadores com facilidade, coisa que o pessoal daqui normalmente não tem, né? Agora, o lado positivo, o que me surpreendeu positivamente foi a acolhida, né? O americano, ele não quer saber se o produto vem, de onde vem, quem fez, quem deixou de fazer. Claro, existem aquelas questões de trabalho infantil e tudo mais, né? Que não são aceitos. Mas, independente se o produto vem da China, da Rússia, do Afeganistão, do Brasil, tendo qualidade, preço, seno funcional, o americano compra, não tem, não existe esse preconceito de não ser feito nos Estados Unidos. Ah, entendi. Isso não, não é um problema, é de ser, o mundo dos negócios, eles se relacionam com qualquer país, qualquer empresa, desde que, logicamente, seja uma relação saudável, seja uma empresa boa, correta e que forneça dentro do que promete fornecer, né? Você quer complementar alguma coisa nessa parte educacional? Eu quero ir um pouco nessa linha também da... O ambiente acadêmico americano, a gente sabe que é muito forte, né? Porque tem aí várias universidades entre as melhores do mundo e os Estados Unidos sempre foi um atrator de talentos, né? Do mundo inteiro. Mas, você pegando tanto um empresário americano ou um brasileiro que queira investir nos Estados Unidos, eles sofrem também com a qualificação das pessoas? Eles sofrem na busca de talentos? É semelhante ao Brasil? Ou você tem um ambiente tão diversificado que essa dor, ela é... não é tão impactante assim como a gente sente aqui? A falta de qualificação? Não, eu acho que não sofre tanto. Claro que, em determinadas regiões existe uma carência de mão de obra qualificada, mas, a regra geral, você encontra pessoas boas. Em algumas indústrias, as mais tradicionais, por exemplo, eu estou fazendo uma consultoria agora com uma empresa que faz manutenção e vende peças para motores marítimos, um motor de navio, aquele motor gigante, a diesel. E isso é uma qualificação específica. Então, todos os funcionários dessa empresa, você tem mais de 60 anos, os técnicos, talvez tenham uns 2 ou 3 entre 35 e 40. E você não acha um de obra mais jovem para esse tipo de serviço. Porque o pessoal, o maior jovem não quer fazer mais trabalho braçal, ele quer fazer co-ing, computador, ou ser youtuber, ser digital influencer. Exatamente. E o software, o software hoje atrai uma quantidade de gente muito grande. Então, esses trabalhos mais mecânicos, mais tradicionais, têm sentido uma falta, uma carência de mão de obra mais jovem. Isso pode ser um problema futuro. Tem escolas que iam na forma e tudo mais, mas já não tem mais tanto interesse do jovem nesse tipo de questão. Henrique, tem uma pergunta aqui, tudo bem? É um prazer, Maria Rossotti. Seja bem-vindo aqui a nossa bate-papo com o Henrique. Boa noite. Como é que a questão tributária, Henrique? Não somente as cargas, mas em especial os processos, declaração, regras contábeis. Poderia falar um pouco disso? Obrigado, Maria. Obrigado pela pergunta. A questão tributária, as regras são mais claras, mas existem também uma infinidade de opções das tributárias. Então, normalmente, quem faz isso, existem softwares apropriados que já fazem grande parte disso, mas normalmente o contador, o CPI, Certified Public Accountant, faz isso para as empresas. Normalmente, toda empresa tem o seu bookkeeper, que é a pessoa que faz a declaração de imposto, paga os impostos e tudo mais. A carga tributária sobre folha, a carga mínima é 7,5%. 7,5%? É, desconta 7,5% do funcionário e 7,5% da empresa. Então, é 15% do salário. E aí, depois, tem os outros benefícios e tal, pode, alguns estados têm o que eles chamam de unemployment, tax, então, isso pode chegar talvez a 3, mais o workers' comp, mais uns 6, pode chegar talvez até uns 25, 30%, mas nunca vai ser 100% como no Brasil, né? Pode chegar, normalmente, a gente usa até a 30, 33%, nos encargos e benefícios sobre o salário, carga tributária. das empresas aí é o imposto de renda, a gente não tem o PIS, PASEP, contribuição social sobre o duco líquido, essas coisas não existem, é o imposto de renda. e é um processo mais simples também. Enrique, alguma coisa que a gente vê às vezes em filmes, séries, a gente vê a importância do papel do contador nas empresas, né? Isso reflete, é real mesmo, o contador nos Estados Unidos, ele é uma peça estratégica para a gestão da empresa? É, ele é uma peça estratégica para os impostos, tá? O contador, ele não, muitos dos contadores, eles não, como é que eu vou dizer, eles não te ajudam na tua, na tua estratégia financeira. O contador aqui, ele quer fazer a coisa certa, correta, para você não ter problemas com o imposto de renda. Só que esse certo e correto, ele tem uma margem para cá, uma margem para cá, mas o contador se faz sempre no meio. E a margenzinha para cá, de alguns descontos a mais que você pode ter em algumas situações, isso pode te economizar alguns milhares ou centenas de milhares de dólares. Mas o contador, para não correr riscos, ele fica no meio. Então, esse tipo de consultoria, essa proatividade, é quase inexistente aqui dos contadores. Podemos ter uma função mais estratégica, mas normalmente não tem. Normalmente, quando a gente faz uma consultoria que entra um pouco na parte financeira, financeira, com a ajuda de outro grupo que a gente tem de empresas, a gente faz uma reestruturação financeira na empresa. E aí, esses contadores fazem um trabalho mais estratégico. por exemplo, tem, em alguns casos, você consegue justificar se você fez uma reunião em sua casa, fez um jantar na sua casa de confraternização com os seus funcionários, ou se você usa um cômodo na casa para fazer reuniões ou para trabalhar, você pode descontar do seu imposto o valor daquele espaço na sua casa. Ótimo. As horas que você passa, você fez uma reunião com a sua, com a confraternização e tal, e falou, falou dez minutos sobre negócios, aquele tempo todo que você passou com eles, você pode descontar do imposto. Então, existe uma certa flexibilidade na legislação, claro, você não vai abusar, mas que te permitem fazer uma economia substancial. Henrique, a gente tem uma coisa que, com essa questão da pandemia que aqui, nos Estados Unidos, 200 milhões de pessoas já foram vacinadas, mas a questão da questão do home office, dessa questão das pessoas ficarem mais em casa por causa da tecnologia, você acredita aí, você andando para lá, em vários estados americanos, que isso aí, existe uma tendência de, de repente, ter realmente trabalho mais remoto mesmo, mesmo essas empresas que você tem, ou você acha que vai voltar, assim, não tudo, mas uma grande parte ou não, como é que você percebe isso? Eu acho que uma grande parte vai voltar ao presencial, mas uma outra parte significativa vai ter a opção de permanecer no home office. Muitas empresas acabaram percebendo que a produtividade não caiu, mas os custos caíram, as pessoas trabalham, enfim, então, algumas empresas eu acredito que vão manter essa opção. Entendi. Outro tema, no meu caso, por exemplo, na consultoria, é muito importante eu estar presente, porque a interação com as pessoas, a linguagem corporal, as atitudes, o comportamento, eu falo muito, a parte comportamental também, não é só olhar os números, a gente tem que mudar os processos, e aí eu preciso estar presente, eu preciso conversar, olhar as pessoas interagindo entre elas. Entender, né? Olha, tem uma, tem uma Maria Augusta Deutzer, deixa eu só aqui, obrigado por participação, tá Maria Augusta, Deutzer Rossotti, será que é algum aparente do Beno? É, 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 irmão do Beno. Ah, irmão do Beno, Maria Augusta, ah, tudo bem, como é que está? Boa noite, Henrique, no ambiente de negócio, já percebeu alguma mudança entre a era Trump e a era Biden? Olha só. Olha, não deu para perceber muita coisa, assim, em termos de negócios. Existe uma certa continuidade nos benefícios que foram concedidos durante o governo Trump, agora o governo Biden, principalmente no estímulo, né, no pacote de estímulos com dinheiro para, para, para os empréstimos a juros baixíssimo, é o empréstimo, o empréstimo que eles estão destinando a empresas por conta da pandemia, ele tem uma taxa de juros de 3,75% ao ano e acho que, se não me engano, são 20 anos para pagar, não, 10 anos, são 10 anos para pagar. Então, é, é, uma taxa baixíssima. Essas, essas políticas continuaram, né, até houve um outro estímulo agora que o governo Biden implementou, mas, assim, eu não notei muita diferença. difícil perceber, eu diria até, porque, por conta da pandemia, a vacinação continuou, né, são, desculpa, eu te dei informação errada, são 200 milhões de doses já, já aplicadas. Não de doses, não, 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 não de pessoas. Não de pessoas está certo, né? É, são doses, então eles acham que até agora, ao fim do verão, junho, julho, eles já vão atingir quase 70% da população totalmente vacinada. Isso vai dar uma diferença muito grande para os negócios no segundo semestre, porque até mudaram as regras agora do uso de máscaras, então, isso, aos poucos, as coisas vão abrindo, as pessoas vão começar a interagir mais, e eu acho que a gente só vai perceber mudança mesmo nos negócios a partir do segundo semestre. mudança na política, né? Essas políticas principalmente ligadas ao clima, ao aquecimento global, enfim, as minorias, diversidade, a relação com a China, a gente não sabe como vai ficar ainda, eu tenho um impacto nos negócios, em termos de custos, a gente ainda não sabe, mas por enquanto não deu para perceber muita coisa, até porque não foram muitas as mudanças, né? E Henrique me diz uma coisa, vamos lá, você tem um empresário brasileiro aqui, que está mirando o mercado americano, né? Ele quer, puxa vida ali, o sonho dele é vender para os Estados Unidos, tá? Como é que é, como é que o empresário brasileiro deve proceder, como é que ele precisa instalar uma empresa nos Estados Unidos, qual que seria um passo a passo para isso, hein? Essa receitinha de bolo, hein? Primeiro passo, como é que é cumprir o horário? Esse é o primeiro, né? Cumprir prazo, cumprir prazo, cumprir horário. Você, para exportar para cá, hoje está bem favorável em termos de câmbio. O difícil hoje é que o Brasil não tem muita visibilidade aqui em termos de produto junto às empresas. Lógico, as exceções, tem empresas que são mais conhecidas, que já exportam, enfim, né? Que são expoentes mundiais, até principalmente no agro, né? Agro Negócio, algumas empresas até de tecnologia, mas, para a exportação, tem que primeiro, logicamente, identificar e entender um pouquinho do mercado americano, né? Quem compra, como é que compra, como é que paga, como é que recebe, quais são as barreiras, eventualmente, tarifárias, alfandegárias, que certificação você precisa, se você precisa ser um alimento, se você precisa de uma aprovação, uma certificação do FDA, ou um registro no FDA, se é um medicamento, aí também é uma história bem mais complicada, então, tem uma série de questões. Então, além de você estudar o mercado, uma boa assessoria legal, barra, é contábil, seria importante, né? Para você entender, inclusive, todos os impostos e tudo mais, para você poder chegar no preço certo nos Estados Unidos. Lógico que você não pode perder prazos, né? Agora, se você quer instalar uma empresa aqui, o primeiro passo é sempre o mesmo, você tem que entender o mercado, o mercado americano, né? Eu tive clientes em que eu falei para não virem para cá, porque não estavam preparados. O cliente, ele faz coxinha no Brasil. E o amigo americano dele, que vai para o Brasil, ama a coxinha, adora a coxinha, diz que a coxinha vai fazer o maior sucesso nos Estados Unidos. Então, ele queria montar uma fábrica em uma rede de lojas de coxinha aqui. E aí, cheguei, conversando com ele e tal, a gente fez um estudo, eu levei ele para uma empresa que faz todo o desenvolvimento de novos sabores e produtos para o McDonald's. Então, eles estudam a textura, a cor, o sabor, o cheiro, o peso, a quantidade. Estudam tudo isso. E aí, fazem testes com o público-alvo, que é adultos de 30 a 45 anos. É o público-alvo. E eles fazem todos esses testes e eles chegam na fórmula do produto mais adequado, no preço mais adequado, na quantidade adequada, a cor, enfim. Aí muda, não vira coxinha, vira outra coisa. E aí, isso tem um custo. E aí, quando ele viu o tamanho do dano, o custo, porque eu digo assim, se você vem para cá com produto brasileiro, você não deve focar nos brasileiros que moram aqui, porque esse é um mercado muito restrito. Você não vai crescer. Então, você tem que cair no gosto do americano. Para cair no gosto local, você tem que estudar esse gosto local e ter o que é apropriado. Então, talvez aquela coxinha desse tamanho que a gente ama no Brasil, com frango catupiry, talvez você tenha que colocar pimenta e fazer maior para cair no gosto americano. Ou talvez você tenha que chamar de outro nome também. Ou talvez a textura tenha que ser mais macia ou mais rígida. Trocar o catupiry por cheddar. Exato, exato. Tudo é adaptar o gosto local para você entrar na cultura local, para você não ser uma comida exótica que o americano vai experimentar uma vez como novidade cada dois meses. Interessante, no gosto do Thiago, que ele quer comprar toda semana antes de ir para casa ele vai passar e vai levar uma dúzia de coxinha para casa. Tem uma pergunta aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Thiago. Esposa da Maria Júlia aqui. Henrique, se fala ou existem receios entre os empresários de haver inflação próxima por causa da impressora do FED? Aí está entrando um lado de economia aí, né? Obrigado pela pergunta. Boa noite, Thiago. Obrigado. Não, a gente não vê assim o medo de inflação. Essa questão da inflação nem entra no assunto. No cálculo. Não entra no cálculo. Você vê nas notícias às vezes os economistas falando que pode gerar uma inflação assim, sabe? Mas o empresário de maneira geral não está ligando se vai ter inflação ou se não vai ter inflação. Ele quer fazer os negócios dele, ajeitar o preço pelo suco no fim do dia. Henrique, você falou uma coisa do passo a passo ali que eu achei interessante. Mas aí tem a parte tudo bem, tem o passo a passo parte técnica, né? Visibilidade, ver o produto, etc. Mas em termos da cabeça do empresário brasileiro, o que você acha que precisa preparar? Porque acho que sei que talvez é o mais importante. Esse é um ponto que eu queria falar também. Depois de toda essa parte técnica, né? Você está no mercado, você tem preço, tem condições, então você vai abrir um escritório aqui. E aí tem como fazer negócios nos Estados Unidos, que é a questão da cultura, do jeito de fazer. Então, a sugestão que eu sempre dou é que você, se você não conhece, nunca fez negócio aqui, que você tenha alguém local que saiba que tem experiência para te ajudar. Ou que você contrate alguém local para ser o teu gestor local, antes de você vir. Enquanto você vem, se você vai vir de mal em cuia, vai tocar a sua empresa, vai ser o seu senhor da empresa, contrate um general manager local que tenha experiência nessa indústria, que tenha experiência em fazer negócios com americanos, porque você vai evitar muitos erros, vai custar muito mais barato do que você vir bater a cabeça aqui, bater a cabeça ali, você vai gastar muito dinheiro. Eu tenho um exemplo de uma, até foi uma, uma agência de viagem, ou agência de viagem, desculpa, uma agência de propaganda, que ele veio para cá e tudo mais, eu expliquei o que ele, sugeri o que ele devia fazer, mas ele falou, não, deixa que eu me envio. Aí ele montou uma empresa em Miami, contratou, comprou um apartamento em Miami, e contratou um general manager, depois contratou outro general manager, contratou três, em um ano e meio ele passou por três ou quatro general managers. e não decolou a empresa, deu um ano e meio e, sei lá, 150 mil dólares depois, ele fechou a empresa. Porque, primeiro, Miami não era o lugar para um tipo de empresa dele, não era o local adequado, ele tinha que ir para um outro estado. Mas acho que tem isso, ainda, a imagem pela facilidade de língua, tem clima, tudo, o Flórida é o, é o primeiro porto, né, do empresário brasileiro. Mas ele não fez a lição de casa, você tem que fazer a sua lição de casa, senão você vai se frustrar. Olha só, falando em lição de casa, aqui o Michel está dando uma pergunta aqui, para um brasileiro querendo investir nos Estados Unidos, qual será o mercado mais indicado? Construção, serviço, comércio, alimentação, onde o brasileiro consegue um maior sucesso, se adapta melhor? Como é que é essa? onde que é melhor investir? Depende do teu setor, né? Agora, Flórida, depende do estado, por exemplo, Flórida, Flórida é construção civil, que não pode crescer, não parou na pandemia, entretenimento, que é a hotelaria, que vai voltar agora no segundo semestre, com uma demanda reprimida, certamente, e medicina, né? Essa é a Flórida, alguns estados em que existem outras indústrias, né? Mas, regra geral, construção civil sempre é um investimento, principalmente nos estados como a Flórida, que são estados turísticos, né? Então, a construção aqui, ela não para, e aí traz toda uma cadeia, né, de produção e serviços. Então, se hoje fosse investido, investido em serviços na Flórida, na construção. Seria a minha aposta hoje. Pelo que eu vejo, assim, acompanho, tem empresas que prestam serviço para a construção, quando a pandemia não pararam, continuaram, não pararam, e ganharam bastante dinheiro. Henrique, você tem visto, só aproveitar só isso, você tem visto o movimento lá no Oeste também, de migração de empresas precisando de tecnologia da Califórnia para o Texas, isso realmente está acontecendo? Tá, isso tem acontecido muito, principalmente, acho que na pandemia ficou muito, muito mais evidente, né, no caso aqui, a postura democrata na Califórnia, especificamente daquele governador, não dá para generalizar, e Texas, então, muitas, a Califórnia realmente é um estado muito caro, então, muitas empresas realmente foram para o Texas, e agora existe um movimento até de se criar um cluster na Flórida, de empresas de tecnologia, então, a gente está vendo hoje um liberatório muito grande de pessoas, e até de algumas empresas vindas de Nova Iorque, Massachusetts, Califórnia, para a Flórida, então, a sua grande maioria são pessoas que cansaram, né, com a pandemia e resolveram tomar a decisão dele para a Flórida, muitas empresas da área financeira, trazendo seus headquarters e algumas operações, então, sim, a resposta é sim, existe mesmo esse movimento de saída de empresas de alguns estados indo para outros. Henrique, nós estamos quase no finalmente da nossa conversa, quando eu tinha combinado em uma hora mais ou menos, me diga uma coisa, como é que esse ambiente de negócio, porque aqui se fala, aqui no Brasil tem muito esse negócio de startup também, startup, ambiente de startup, etc, como é que é aí o ambiente de negócio para as empresas novas dos Estados Unidos, esse tipo de situação, como é que o movimento é, os empresários buscam também investir em startup, aqui em Curitiba a gente vai ver vários clusters, vários lugares que tem, tem o próprio distrito, tem a parte do pinhão, vale no pinhão que o pessoal fala, como é que é esse movimento? E essa mentalidade de startup é igual? É, eu acho que o Brasil cresceu muito, nesse setor nos últimos anos, acho muito bacana isso, aqui já existe todo um ambiente favorável, né, ao empreendedor, então as universidades têm, têm as suas incubadoras, têm os seus cursos, já existe toda uma rede de investidores anjo que se reúnem, existe dentro das universidades, os cursos de MBA, as empresas nascentes, as startups, têm a oportunidade de apresentar e fazer os pitches para investidores, então várias universidades proporcionam isso, é todo um questionamento de um ecossistema, né, tem financiamento, tem investidores, tem financiamento do governo, tem aceleradoras, incubadoras, e tem uma aceitação, né, por parte da, do público. E você sempre tem as histórias de sucesso, dos unicórdias, né, enfim, então sim, existe esse ambiente e eu vejo que no Brasil esse ambiente está crescendo muito rápido, que é uma coisa muito boa, apesar de todas as nossas dificuldades trabalhistas, tributárias, enfim, todas as barreiras, esse é um setor que está crescendo no Brasil, você já tem vários unicórdias aí, né, sim, sim. Então, mas aqui existe, e aprende desde o começo, desde a escola primária, o empreendedorismo, então os meus filhos tiveram uma aula de montar em seu próprio negócio, é uma coisa simples, né, então vai, ah, mas eu vou vender, eu vou prestar um serviço, eu vou pintar a unha, aí eles têm que pensar em quanto vai custar, quanto custa o esmalte, quanto custa o esmalte. Custos precificam e daí tem um período lá de um dia na escola em que eles vendem o produto ou o serviço, e os pais vão lá e compram. Olha só que interessante. Já vão dando as noções de empreendedorismo, de custo, de receita, lucro, o serviço ao consumidor, enfim. Então, isso vai criando, você já vai pensando desde pequeno em ter o seu negócio. Tem uma pergunta que chegou agora a Marcel Oliveira. Obrigado, Marcel, por participação nossa aqui. Boa noite, Henrique. O documentário em 2019, Indústria Americana, produzido pelo Obama, nos mostrou de uma forma tragicômica o choque da cultura China e os Estados Unidos. O brasileiro sofreria igual? Eu não sei se você chegou a... Olha... Obrigado, Marcel. Obrigado, Marcel. Um abraço. Não sei se o Brasil sofreria da mesma forma. Eu acho que nós temos uma capacidade de adaptação muito grande no Brasil. Claro, infelizmente, a nossa economia não é tão robusta quanto a economia americana. É difícil responder. Realmente, não saberia responder essa questão. Mas, só pelo nosso histórico brasileiro, todas essas indas e vindas da economia, esses altos e baixos, eu acho que isso permitiu que o empresário brasileiro criasse uma certa resistência, uma certa casca grossa para suportar esses efeitos da economia. Agora, em relação à China, aí, realmente, eu não sei como que a gente iria, que consequências isso teria para o Brasil. Legal, Henrique. Olha, pessoal, acho que nós estamos chegando aqui na final do nosso bate-papo com o Henrique aqui. Você gostaria, Henrique, de dar algum conselho para as pessoas que estão aí assistindo a gente sobre a mentalidade ou a pessoa que queira fazer alguma coisa nos Estados Unidos, as mensagens finais? E se alguém, por exemplo, que estiver ouvindo aqui quiser te entrar em contato, como é que ele pode fazer? Claro, primeiro, eu queria te agradecer, né, Frank e Gus, pela oportunidade. Mais nada, como eu falei, faz a lição de casa, procura se informar sobre, primeiro, o que você quer fazer e procura se informar sobre como está esse mercado aqui nos Estados Unidos, quem são os players, como é que faz, como é que não faz. Hoje em dia, você tem Google, internet, você acha praticamente tudo, né? e se alguém quiser alguma informação mais do sinal, quiser conversar ou entender um pouquinho mais do seu trabalho aqui, se você quer deixar o telefone, o e-mail, pode ser um e-mail, né? Você consegue colocar na tela? Coloca aqui, deixa eu colocar aqui, Henrique, Henrique, qual é o e-mail, Henrique? É o e-mail da Fisan, é Henrique, arroba Fisan Global. Henrique, deixa eu colocar aqui, Henrique, opa, Henrique, arroba, opa, Henrique, arroba Fisan, né? Isso. Fisanglobal.com. Fisanglobal.com. Deixa eu ver. Henrique, Fisan, esse aí, né? Tá entrando aqui. É isso. Henrique, arroba Fisanglobal.com. Acho que é a maneira mais fácil. A maneira mais fácil, né? Se quiser dar o meu telefone também pelo WhatsApp, para não precisar fazer ligação internacional, 407-990-407-990-990-3426. 3426. É isso aí, ó. E fiquem à vontade, mas, assim, a minha recomendação é sempre procurar se informar primeiro para saber exatamente o que você quer fazer e estudar um pouquinho desse mercado aqui, quais as dificuldades, né? se você vai ter preço, se você vai ter componente muito forte, se você vai ter mercado, enfim. Para você tomar uma decisão com base em ações válidas, né? É bom a gente ampliar um pouco, né? Os horizontes, né? É sempre bom. E, assim, se conseguir, converse com quem já fez, com quem já veio, com quem já está aqui, até do seu setor, né? Que dificuldades, quais são as facilidades, ou alguém que tenha tentado e não tenha conseguido. Aprender também, né? Isso a gente aprende. Aprender aprendizado. É verdade, é verdade. Beleza, Henrique. Gus, você quer alguma coisa? Quer finalizar? Eu só quero agradecer o Henrique aí. É legal a gente ter essa visão de fora, né? A gente acha que sabe tudo dos Estados Unidos, né? A gente está sempre assistindo filme e série, mas a vida real é um pouquinho diferente. Mas é legal a gente ver que as dificuldades, os desafios são bem parecidos, né? São parecidos. São parecidos. Mais uma vez, obrigado, Henrique. Nada, eu quero agradecer. E aqui todo mundo reclama do governo também. Ah, reclama. Tem isso também. Eu acho que o senhor o ano nunca está satisfeito. É verdade, é verdade. Beleza, pessoal. Olha, agradeço a participação de todo mundo que fez as perguntas aqui. Henrique, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade, né? Muito obrigado. E o pessoal que está ouvindo, sempre nas terças-feiras nós temos sempre o programa aqui da Ranking, Ranking Mais Líder, então sempre tem alguma coisa voltada à liderança, voltada a ampliar um pouco a mentalidade da gente. E nas quintas-feiras tem outro programa que é o Ranking Mais Vendas, aí eu tirei até o ponto. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação de todos aí e boa noite a todos, né, Henrique? Quer mandar uma outra, uma última para o pessoal aí? Boa noite, não. Boa noite a todos e sucesso a todos nos seus empreendimentos aí. Parabéns pela iniciativa. Vou pedir para você me mandar os links das próximas lives também. Ah, não, eu vou deixar na lista, né? Quem quiser ir na lista aí para receber, a gente manda também. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.